Agora a gente conhece o documentário Onde o Sol Nasce Primeiro. Saiba mais na reportagem. A produção audiovisual foi idealizada por alunos do curso de Letras Língua Inglesa da UFCG. A proposta do material é mostrar o potencial turístico de cinco lugares da Paraíba. Uma turma pequena, tinha cinco alunos, vieram com a ideia de fazer um documentário sobre lugares fora do mainstream, porque a Paraíba é muito conhecida pelas praias de São João e eles tentaram resgatar nesse documentário cinco lugares que são joias escondidas para mostrar para a população e tudo mais. E a princípio a ideia era só fazer o roteiro, a produção do roteiro como uma atividade pedagógica. Mas como o texto ficou muito bom, os próprios alunos e eu decidimos que a gente deveria filmar, transformar isso num produto audiovisual também. Todo o processo, que fique claro, foram os alunos que fizeram, desde a concepção da ideia, a escrita do roteiro, a reescrita, a captação de imagens, sugestões para edição. E a pós-produção, a edição, ficou por conta com o pessoal da UFSM, da TV Campus, mas com ideias e reuniões que a gente fez junto com os alunos. A Praia do Jacaré, Feira Central em Campina Grande, a Praça João Pessoa em Picuí, a Hollywood Nordestina e Vale dos Dinossauros em Souza são lugares que os estudantes abordaram no documentário. Eu aproveitei o documentário como uma oportunidade de visitar, porque eu adoro locais históricos, eu achei que seria importante mostrar essa parte, que acaba sendo um pouco esquecida aqui no estado. Me surpreendeu bastante a repercussão. Eu imaginava que teria, mas por ser uma coisa mais interna, era um projeto de uma aula e que a gente quis colocar em prática pela oportunidade. Mas assim, eu honestamente não esperava a repercussão que está tendo agora. Documentário está disponível no YouTube da TV Campus, isso, da UFSM, e vocês encontram lá facilmente. Tchau, tchau.